Esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui vai GG, derrubei, derrubei, derrubei Beleza, mas eu vou ficar aqui esperando, ó Aquele cara já pegou ranço de mim Ó, ele vai cair, galera Ele vai cair, rapaziada Ele caiu, mano Falei, galera Pra quem não me conhece, eu sou o Zeque E como vocês viram pelo título Hoje eu vim trazer uma trollagem aqui da skin invertida Sim, olha só, a minha skin, ela é invertida Ava, é mesmo? A skin padrão do jogo é o Steve Só que ela é invertida, cara, que parece que eu tô de costa, né Mas na verdade eu tô de frente, ó, deixa eu ver se consigo Deixar esse bonequinho de costa também pra vocês verem que é idêntico É igualzinho, só que eu tô de frente, galera E aqui as minhas costas, onde tá a minha cara É as minhas costas, então essa skin invertida E dá pra trollar muita gente mesmo, ó Ó se eu apertar o shift, ó que isso que fica, olha Fica, cara, mas dá pra enganar muito, cara Dá pra enganar muito mesmo E hoje eu vou tá fazendo essa trollagem aqui Mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like E se inscreve aqui no canal Pra gente bater os 100 mil o mais rápido possível E outra coisa também, rapaziada Eu vou começar a mandar salve pra vocês Então comenta aqui embaixo o salve Que eu vou tá escolhendo algumas pessoas do comentário E outra coisa também Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações E manda um print e me menciona lá no Twitter Que no próximo vídeo é certeza que você vai ganhar um salve É só me mencionar lá O Twitter tá na tela E na descrição é só tirar um print Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho E mandar um print lá Que eu vou tá mandando salve pra você, hein Então se você assiste todos os vídeos aí E quer aparecer em um vídeo meu É só fazer isso, beleza? Mas é isso Eu não vou ficar enrolando muito vocês Bora lá trollar aqui os players do Minecraft, né Com a skin invertida Cara, tá muito louco isso aqui, velho Vou tá sorteando essa capa pra vocês Que tá aparecendo na tela Então se você quer participar Assiste até o final do vídeo aí Porque eu vou tá falando durante o vídeo Como você participa, beleza? Pra gente fazer essa trollagem, galera Eu tô aqui no Red Sky Porque tem um kit bem OP aqui Que se chama raquete E aqui dá o Kinoakback, né Ele vem com uma raquete de Kinoakback E vai ser fácil derrubar o povo E eu também tenho que passar alguns truques Dessa skin Se você for utilizar Que eu vou tá liberando ela pra download Com mil likes aqui nesse vídeo Então deixa bastante like E assim que bater mil likes também Eu vou trazer um novo vídeo aqui no canal Sim, a cada mil likes Eu vou postar um vídeo novo Então já deixa seu like aí Pra tá ajudando, cara Que eu tô me esforçando ao máximo aqui no canal Beleza? Então ó Vamos pegar aqui Primeira coisa, galera Não pode colocar capacete Não pode colocar capacete Por que, Zack? Porque se você colocar capacete Vai ficar muito na cara Aparece que tipo O capacete, ó Ele tem um negocinho aqui na frente, ó Tá vendo? E atrás ele cobre a cabeça, tá vendo? Então você tem que tirar o capacete Não pode colocar capacete Você tem que disfarçar aqui Fingir que nada tá acontecendo Que você tá de costas Eu vou fingir que eu tô aqui no baú Tal, velho Fingir que eu tô aqui no baú, cara Pera aí Pera aí Vou fingir que eu tô aqui no baú Que daí quando alguém vim Tá ligado? Eu sou boa Pei! Tô cheio de ovinho aqui também E também você não pode ficar segurando nada na mão Porque aparece, ó Tá vendo? Então você fica bem de boa Ó lá Ó, provavelmente esse cara achou que eu tava de costas, velho Provavelmente esse cara caiu, velho Ah! Sai! Morre! 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 Nossa senhora Morreu Já foi o primeiro, hein? Já foi o primeiro Queria falar da não Mas já foi o primeiro O cara me chamou de doente, cara Muito bom, velho Olha ali, galera Ele tá ali, ó Bem de boa Vai me tacar a flecha Eu vou fingir que eu vou pro lado aqui Tá ligado? Beleza Calma, calma Calma E vou fingir Vou virar de costas assim E vou olhar pra ele assim, ó Opa, mano O que que foi, cara? O que que foi, mano? Nem que nem o carinha Ó, tô fingindo certo, hein, rapaziada Eu preciso de regeneração, cara Esse cara, ele tá bem chatinho mesmo Tá bem chatinho Né, vou fingir que eu vou pegar o baú Né, vou fazer assim, ó Aí dá pra pegar o baú e ficar de certinho, ó Tá vendo? Pera aí que não pode ficar com nada na mão Tá de um enderpeel, cara Ele tem enderpeel, eu acho, hein Acho que ele tem enderpeel, hein, mano Vou fingir que eu tô pegando o baú aqui Vem, meu parceiro Eu não sei se vai dar pra matar esse cara Ele tá muito forte, cara E ele tem enderpeel Beleza, eu tenho enderpeel Eu vou pegar Trocar aqui o peitoral Fechou Nossa, eu dropei Cara, eu tô Eu não posso deixar na cara, cara É o jeito que eu dropei Não posso fazer isso Pera aí que eu tenho que olhar Meio pra baixo, assim Beleza Tô disfarçando bem, né Ó Ai Já estamos aqui em mais uma partida E essa partida eu vou fingir direitinho, galera Ó Já tô com a skin invertida Já tô olhando pra baixo Como se eu quisesse pegar o baú E, mano Eu vou fingir direitinho Na hora de abrir o baú Eu vou puxar E vou, ó Vai começar aqui agora Falta alguns segundos Então alguns segundinhos E vamos Vamos que vamos, ó Na hora de abrir o baú Faz assim Pra fingir que tá abrindo mesmo Tá ligado, ó Fingir que tá pegando tudo certinho Peguei capacete Mas a gente não vai usar Nunca deixa nada na mão Pegar o ovinho Ovinho Cadê o ovinho? Peguei o ovinho Beleza Vou fingir que eu tô olhando aqui Vou ficar bem de boa Vou fingir que eu tô olhando Salve, mano Eita Não posso apertar o shift também Opa Será que o cara achou em mim? Vou fingir que eu tô de costa agora, ó Vou fingir que eu tô de costa Eu acho que ele vai cair, chat Eu acho que ele vai cair, mano O cara Mano Por que que você não veio em mim, cara? Nossa, eu vou matar esse cara Só de ódio, véi Ah, não Você é muito chat O cara não veio em mim, mano Tô aqui tentando fazer a trollagem no negócio E o cara não veio em mim, mano Calma, calma Que ninguém pode ver Beleza Vou ficar aqui e ficar agora Vou ficar e ficar Vou ficar e ficar Aí Ele me viu Ele tá fudindo, galera Ou eu morro Ou eu mato ele Já caiu, já Como eu ganhei uma partida É uma partida de SkyWars fácil Meu Deus Ele caiu, galera Mano Meu Deus do céu, véi Eu sou muito retardado Galera, já tá começando mais uma partida Parece que eu tô de frente Mas eu tô de costa aqui, tá bom? Mas essa partida eu vou fazer um pouco diferente Eu vou fingir ser hacker Eu vou tipo aumentar a sense no máximo Não vou usar capacete, né Que já vai parecer que eu tô Né Tô de costa E vou aumentar a sense no máximo E os caras vão achar que eu sou hack, né Então É isso Por enquanto aqui nos primeiros minutos de partida Eu vou usar a sense normal Pra fazer ponte Aqui eu já posso aumentar já, velho Ó, já tá bem mais rápido Beleza 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 Deixa eu tentar matar esse cara Nossa, ele tá muito forte, cara Esse cara tem que matar primeiro Beleza Tá, vou fingir que eu tô de costa aqui pra esse mano Vou fingir que eu tô de costa pra esse mano Vou começar a girar aqui, velho Pera aí No 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 Mas para que eu não pareço de todo de hack, cara Calma Calma É muito difícil controlar Tem que ser muito preciso E eu vou matar esse cara novinho, mano Desculpa Ai Nossa, é muito difícil E agora dou aquela girada monstra Pra ele achar que nós tá de hack, mano Meu Deus do céu, cara Tá difícil controlar tudo aqui os negócios, mano Tentar fazer ponte pro meio Tô olhando pra ele Mas na verdade eu tô de costa pra ele Fechou Ó, fingir que eu tô olhando lá e tudo mais E depois Aí eu vou olhar pra cá, tá ligado Vamos lá, galera Vou dar de louco nessa partida de novo, cara Porque, né A gente é meio louco mesmo Já estamos usando a skin invertida Já somos meio louco, né Mas enfim Bora lá, bora lá Beleza Vamos chegar aqui no meio Fechou Vamos fingir que no... Não, vamos lá pro meio, cara Vamos lá pro meio Depois a gente vê aqui esses caras Eita, tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui Fechou Vou dropar isso aqui Fechou Eu tô invertido, cara Eu tô invertido Sai daqui que eu tô invertido, mano Você vai morrer pra mim Cara, tem uns buracos aqui, cara Eu vou tentar empurrar ele nesses buracos, mano Cai nesses buracos aí, meu parceiro Sai daqui, irmão Sai daqui, irmão Ai, meu Deus, Berg Corre 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 Corre, senão eu vou morrer Esse cara tem que morrer Ele sabe que eu tô com a skin invertida, mano Ele tem que morrer Ele é obrigado a morrer Peraí Tá, eu não tenho flash Então eu não necessito de arco Beleza Beleza Cara, é muito da hora jogar com a skin invertida, velho Eu vou falar pra vocês, mano Eu tô com a ascense um pouco alta Eu tô mexendo no mouse bem devagarinho Opa Beleza Beleza Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo pra caramba Ele não deve ter entendido nada Ele mandou um re-re no chat Opa, mano Você sabe que eu tô com a skin invertida, meu parceiro Ai 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 Deixa eu te matar se você quer aparecer no vídeo Morreu 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 Ele me chamou de viado Ô, mano Vou só mais uma, cara Pra finalizar o vídeo com o Xavi Eu gostei muito de fazer esse desafio Já comenta aqui embaixo Se você conhece outro tipo de desafio Beleza E outra coisa também Vai ter o sorteio de uma capa aí Que nem eu falei pra vocês no início do vídeo Vai ter o sorteio da minha capa, né Então, pra vocês quiserem participar É só comentar o nick Beleza Só o nick Só isso, galera E daí já vai estar participando É só isso, galera Vamos fingir que nós estamos pegando o baú aqui certinho, né E pá Não pode colocar o capacete Vamos fingir que nós estamos de costas aqui Vamos ver se a gente consegue derrubar aquele cara lá, ó Aquele cara lá nós temos que derrubar, né Mano Não pode ficar no shift também, né Tô esquecendo disso Bora, 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 bora Bora fazer ponte, cara Vocês estão muito preguiçosos Vocês dois, cara O outro lá não tem como acertar o ovinho nele, mano Ou será que tem Não sei, cara Se eu acertei Bora, 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 bora Isso, 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 isso Isso, isso Boa Levamos primeiro Cara, é muito roubado isso aqui, cara No início do game é muito roubado, velho É muito roubada essa skin, cara É muito roubada, cara Velho, quantas partidas eu ganhei nesse vídeo? Tipo, olha que eu sou ruim, né É que eu não tô acostumado ainda Confunde muito a cabeça essa skin, velho Confunde muito a minha cabeça Eu fiquei muito confuso Fiquei muito, muito confuso mesmo Né, então Vamos ver aqui se a gente consegue pegar os itens Beleza Eu vou chegar ali na treta, velho Vou chegar ali na treta O cara não vai entender nada Chegou o cara da skin invertida Morreu Tá, esse cara aqui também não vai entender nada, não Ó lá, 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 lá Opa Ó lá, ó lá Ele deve estar entendendo nada Ó Ai, 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 ai Não Mais um pra conta Mais um pra conta Dez trouxas enganadas Não, não pode falar trouxa Esse cara aqui também não vai entender nada Bem Boom Boom Sai Mais um pra conta Eita 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 O cara voltou lá do... Ô galera Essa skin é muito boa, cara Deixa muito like aí Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Tá ligado Essa skin é muito boa, rapaziada E até a próxima Tchau